Música O Estado-Maior-General falou Ratlake. Foi parabéns para a componente naval e para o aniversário da Rua Nuluretsin Rua, Tinangé. Música Sexta-feira, a Rua Nuluretsin Rua, Fulanzaneiro, Tinangé e a componente naval era o município dele. O Chefe-Estado-Maior-General Falentil Força-Defesa Timor-Leste foi parabéns para a instituição da Rua Nuluretsin Rua, mas a Rua Nuluretsin Rua é independente. O componente naval foi a existência da Rua Nuluretsin Rua, a formação deve ser mais rigorosa no reconhecimento científico profissional. Eu vou parabéns para a Fome Timor, a liderança Timor, a sociedade civil Timor, a instituição Timor será minha, também será a nação independente, e a força naval, o meios tecnológicos, como é que estão sendo minha formação, recursos de reconhecimento, científico com uma profissional. Mas eu tenho que o de balançamento, eu tenho que o de balançamento, Agora, preocupação, nem há nenhuma preocupação, não há isso, mas o Presidente, mas o Presidente, você não está falando. O Presidente, o Ministro, o Ministro, o Ministro não se refiria, para que, eu venho, o problema que estão profissionales, o problema que estão profissionales, o problema é polícia. é o poder. Mas é um negócio que ele já se inscreva. A primeira coisa que vamos lá, nós temos que entender. Então, nós temos que ter mais um negócio que precisará de prioridade. Nós estamos classificando a prioridade dos planetas e a prioridade dos planetas. Nós queremos destacar o almoço dos planetas. Então, a finalidade do mundo, da triângulo, o Estado da República, o Estado da República. O Estado da República, o Estado da República, implementa o INSS, o problema seria pronto, o que está investindo, o investimento primeiro, a cultura é uma prova, a doação vai e é a capacidade para manter a sustentabilidade. Depois de ter o governo, só Satan, depois de mudar a Coreia, isso é a capacidade, o que significa e tem plano para a aquisição na lei. Então, o dinheiro anulou na componente naval e recursos do Natom, o Estado maior é o recurso do Natom, o planeamento deve ser adequado para refletir a situação rir, o terror real e o terreno, para depois ir a aquisição e manter a sustentabilidade, a operacionalidade e a sustentabilidade. Não, mas o governo vai esconder que ele vai sementar no governo. Ele vai ser A gente não responde à lei de necessidade que a prioridade não pudesse resolver esse problema. Obrigado.